E tem interdição de rodovia no sul do estado hoje, é em Treviso. Uma obra de instalação de aduelas para contenção de desmoronamento na margem da SCC 446, bem na saída de Treviso em direção a Lauro Miller, interdicta parte da via. No local, o indicativo de um desvio que em pouco altera o trânsito. O suficiente, entretanto, para torná-lo mais leve. A obra começou às 7 horas da manhã de hoje e deve terminar no meio da tarde. A SCC 446 é um dos acessos da região carbonífera Serra do Rio do Rastro. Não há registro de filas no local.